O vento está muito cortante, mesmo para esta região. O vento está muito cortante. O que é isso? Estou sem energia. Que energias ou formas estão fluindo para essa criatura? Preciso encerrar o ritual. Não estou pronto. Preciso encerrar o rosto. Preciso encerrar o rosto. Preciso encerrar o rosto. Preciso... Preciso encerrar o rosto. Preciso encerrar o rosto. Não estupenou, porém. Não estupenou, porém. Preciso de mais tempo. Não estou pronto ainda. Preciso de mais tempo. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não estou pronto. Não estou pronto ainda. Eu preciso de mais tempo. Não estou pronto ainda. Eu preciso de mais tempo. 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 Não estou pronto ainda. 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 Preciso de mais tempo. 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 Não estou com medo. Preciso de mais tempo. Não estou com medo. Preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo. Não tenho poções. Nossa senhora. Não estou pronto ainda. Não estou com medo. Não estou com medo. A contestagem dos Karsler terminou. Não, não, não. Não estou pronto ainda. Não estou pronto. 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 Não posso fazer isso aqui. Não estou pronto. 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 O que é isso? O que é isso? É mais difícil aquela parte dos araldos.